Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Alex dos Anjos mostra shape atual gigante, ele que está voltando para a categoria 212 libras e vem contudo para 2022. Vinicius Matheus renova com a New Millen após especulações que outras empresas estariam de olho no seu trabalho. Diogo Montenegro posta story e revela sentimento após o Expo Super Show. Hood Boy manda real sobre o horse na Classic Physique e aconselha o atleta a seguir esse caminho. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então a gente vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. Inclusive, o pré-treino Horus da Max Titânio está saindo por R$125,00 e você paga ainda mais barato com o nosso cupom de desconto. Então, amigos, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão e confiram os preços. O link para o site está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra para pagar ainda mais barato. Tamo junto e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Mens Fizik Vinícius Matheus. Após o grande resultado no Expo Super Show e uma vitória contundente em cima de Diogo Montenegro e Kaique Pro, os atuais Top 3 e Top 6 Olímpia, haviam muitas especulações que grandes marcas estariam de olho no Vinícius, principalmente a Integral Médica pela proximidade que o Vini teve aí nas últimas semanas com o Vitor Capial e com a Academia Overall, que é o local onde a maioria dos atletas da Integral Médica treinam. Porém, logo após o evento, o Vinícius fez questão de divulgar em seu Instagram que renovou com a New Millen, que foi a empresa que acreditou nele mesmo naquela época que ele estava sendo muito hateado pelo público. Na legenda, o Vini até destaca que estava muito feliz em continuar com as pessoas que sempre acreditaram nele e que eles ainda vão conquistar muitas coisas juntos. Vale lembrar que o Vini, juntamente com o Lucas Coelho, são os dois principais atletas da New Millen, que vem montando um time bem interessante. Ainda sobre a categoria Mens Fizik e sobre os acontecimentos do Expo Super Show, Diogo Montenegro, o atual Top 3 Olímpia, postou em seus stories respondendo o fã, que lhe perguntou qual tinha sido o sentimento após o Expo Super Show. E o Diogo respondeu o seguinte, Igual sempre, saí para comemorar e passar um tempo maravilhoso com minha família e amigos. Minha vida não se resume a títulos. Eu faço o que eu amo e a minha consciência está sempre tranquila por entregar 100% do meu esforço e disciplina. Perdendo ou ganhando, vou estar sempre em paz. É amigos, o ano do Diogo foi incrível, mesmo com a derrota no Expo Super Show, o cara venceu dois pró-shows no ano, pegou Top 2 em outro e pegou um Top 3 no Mr. Olímpia, um ano simplesmente espetacular e que deve ser muito destacado. Agora, ele vai descansar um pouco e em 2022 voltar ainda mais forte. Ele que vai competir no Arnold Classic Ohio em março. Mudando de assunto e agora falando sobre Alex dos Anjos. Nos últimos tempos, o Alex anda meio sumido aí na mídia do fisicoturismo nacional. Inclusive, parte disso é porque, rapaziada, ele está morando lá nos Estados Unidos nesses últimos meses. E por enquanto, está se preparando por lá. Nós não sabemos muito quais são os planos competitivos do Alex para 2022. Ele que ainda não anunciou nenhuma preparação. Porém, sabemos que ele estará voltando para a categoria 212. E como vocês podem ver, por essas imagens do shape atual do atleta, postadas por ele lá nos seus stories ontem após o treino, ele está gigante, meus amigos. Rapaziada, o Alex está on e provavelmente em 2022 nós veremos ele aí competindo novamente. Mas e aí, o que vocês acham do shape atual do Alex dos Anjos? Vale lembrar que sua última competição foi o Portugal Pro, onde ele ficou com o top 4 da Classic Fisic, superando até mesmo Eduard Dedoc naquele line-up. Porém, pela enorme dificuldade que ele teve para bater o peso, o atleta decidiu voltar para a 212. E como vocês podem ver, já está enorme novamente. Amigos, e já que citamos a categoria Classic Fisic, bora finalizar o vídeo de hoje com a opinião do Road Boy sobre o Marcelo Horst e ir para a Classic Fisic. Desde o Expo Super Show, após apresentar um shape extremamente estético, a mídia internacional e a nacional vem comentando sobre o Horst na Classic Fisic. E até mesmo o Terry Kelgin comentou que ele poderia sim ter sucesso na Classic Fisic, em recente live da Mansou Contes. E recentemente, foi a vez do Road Boy mandar a sua opinião durante a participação no Monster Cast. Confiram aí esse corte que o nosso colega do canal Sangue Marumbeiro postou. Pôde, não sei se você viu que aquele Nick Strength and Power lá, aquele americano, fez um vídeo chamando ele de The Most Static Body Builder no mundo. Até no vídeo ele disse que surpreendeu quando descobriu que o Horst era open, porque ele sempre achou que o Horst era um Classic. Classic, ok. Por causa da linha. E dá pra comer pra Classic. E aí começou a se levantar. Isso é uma coisa que o Superman já tinha falado, já até antes. Tomou hate. Tomou hate. Quando eu falei, eu fui o cara que falou aqui no podcast, quando o Horst veio, foi o Horst. Pô, você encaixaria com uma luva na Classic. Meu irmão, os cortes ali, meu. Eu fui ver Judas. Os caras querem me colocar na cruz, mano. Aí o gringo falou, agora tá todo mundo, pô, será a Horst na Classic? O Instagram dele tá movimentando bastante esse tema também. O que você acha? Tem a questão do peso, é óbvio que o Horst é um cara grande pra caralho. Não, o Horst consegue bater o peso. Mas ele tá o quê? 4, 5 quilos abaixo do peso ali? 3 quilos ou 4 quilos. É. Máximo. Consegue. Consegue bater o peso. O que você acha dele na Classic? Eu acho muito válido. Porque temos que pensar assim. Em termos de margem de progressão e tempo. O Horst vai no Open. Vai precisar ganhar maturidade em muitos fatores. Dorsal. Então, eu falo assim, tem que colocar mais volume no superior dele. A perna dele é fantástica. Mas vai demorar um tempão. Enquanto na categoria Classic, ela tá pronto pra ir. Então, o que é que é mais válido? Ser um cara de ponta e de destaque agora? Ou ficar aí 3, 4, 5 anos martelando pra estar na cabeça do Open? Porque eu falo assim, o que será daqui a 3, 4 anos? Que ela tá com o filho, com o negócio, o negócio em cima do negócio, sem tempo pra ser bodybuilder. Mas vai viver o momento agora que ele tá 100% no foco e fazer a categoria clássica e tá ali nas cabeças com todo mundo. Até competo com o irmãozão dele, o Ramon, também. Nossa, isso é legal, hein? Entendeu? Do que ficar 2, 3 anos a bater na trave, a ter um pouco de reconhecimento pra depois ir pra cima. Não quer dizer que ele não é capaz de ser um grande Open. Ele é capaz. Mas é algo que leva mais tempo. Em vez de ficar em algo que leva mais tempo, faz algo que você já tá pronto. Não há pressa de ser um atleta Open. Vai na Clássica. Faz bonito, se gostar, gostou. Se achar que tem que evoluir pra Open, tem tempo pra isso. Ele é novo, 27 anos também, 27, 28? Por aí. Tá aí. Tá aí a minha resposta. Na minha opinião, não quero mudar a cabeça do Orson. Ele já é um homem grande pra decidir o que é que ele quer ou não quer. É bem grandinho já. Ele é impressionante. Colocou um físico. A gente gravou um vídeo, né, Braguinha? Antes dele subir no canal dele, que na hora que ele começou a pousar, eu fiquei sem reação. Eu buguei. Buguei de verdade, mano. Porque assim, cara, eu tô vendo um top Clássica com tamanho de Open na minha frente, mano. Assim. Quando eu falo, eu sou puxa-saco. Porque agora eu tô na Darks, tô na Integral. Mas aí... Puxa-saco. Vem o pessoal de fora, o Apairo do Kuwait, o Nick Strange. Aí é da hora. Agora sim, entendeu? Mas não, meu, só um cego que não vê essa porra. O cara tem uma linha que é absurda. Fantástico. Assim, mano, vai dar um trampo legal se ele for pra Clássica. Eu torço. Eu torço pra ele fazer isso. Vai pra Clássica, vê qual que é. Evolui ali dentro. Pô, tá de boa, vai pra Open. É. Tá ligado? Dá pra fazer aí. Já parte dele decidir isso. Então... Ó, está nas suas mãos aí. Ha, 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 ha.